Oi meus amores, tudo bem? Tô gravando num lugar totalmente diferente, me desculpe se estiver dando eco Eu tô gravando aqui na casa que o meu avô tá construindo E não tem nada além de material de construção Só que a luz daqui é muito maravilhosa Eu tenho uma porta aqui na minha frente Tenho uma janela aqui na minha frente Hoje o dia tá lindo Então eu quis tentar gravar aqui pra vocês esse e mais alguns vídeos Então se ficar com eco, me perdoem É porque realmente aqui não tem nada Então quando o ambiente tá vazio, dá eco, tá? Mas enfim, vamos pro vídeo Sabe aquela maquiagem que eu gravei Acho que foi pro ar segunda-feira passada a maquiagem Usando produtos até 12 reais Então hoje eu vim fazer uma resenha mega rápida pra vocês De cada produto que eu usei No vídeo eu somente usei Eu não fiquei dando detalhes se o produto era bom, se o produto era ruim Então eu achei legal vir até aqui e contar pra vocês o que eu achei de cada produto Já tem um tempo que eu gravei esse vídeo Então se por acaso eu esqueci de pegar alguma coisa que eu usei Me desculpem, mas eu acho que não A maioria tá aqui, tá? Então vamos começar do princípio, obviamente E eu vou começar mostrando a base que eu usei Que foi essa base mate da Ruby Rose Bom, já tenho resenha dela aqui mais detalhada no canal Então se vocês quiserem assistir Eu vou deixar aqui no card pra vocês E dispensa comentários, gente Eu não vou ficar falando porque eu já tenho resenha Mas assim, em resumo ela é muito boa, muito maravilhosa Eu paguei 9 reais e super vale a... Super vale a pena, gente Assistam lá a resenha que vocês vão entender do que eu estou falando Então super, super, super boa Super indico Um outro produto que eu usei na pele Foi esse pó aqui, compacto da Ruby Rose Esse aqui Um pozinho normal, gente Foi a primeira vez que eu usei em vídeo Eu já vi muita gente falando que esse pó era bacana e tal E eu sou muito acostumada com o pó da Vult Vocês sabem, o pó da Vult é o pó da minha vida Então eu comprei esse aqui pra testar Porque eu vi por aí várias resenhas falando que o pó é bom E realmente, gente Eu paguei 10 reais aqui nesse pó E ele vale muito a pena Claro, eu acho que assim Ele não se compara com o da Vult O da Vult eu estou muito acostumada Mas assim, na falta da Vult eu consigo usar esse aqui tranquilamente Também é da Ruby Rose E fazendo esse conjuntinho aqui, gente Fica muito mara, tá? Então Aqui com essa base, com esse pó Vocês já tem uma pele super boa pra sair pra noite Porque é uma pele mais carregada Pra quem não gosta daquele efeito máscara na maquiagem Talvez não goste dessa duplinha aqui Porque realmente, essa base Ela tem um... Uma cobertura de média alta E o pó também dá uma cobertura bacana, tá? Eu, como eu gosto de um reboco na cara de uma massa corrida Eu super gostei Então, tipo, tô apaixonada por esses dois produtinhos aqui A base foi nova que eu já falei E o pó eu paguei 10 reais Tudo aqui perto da minha casa, tá? Bom, amores, finalizando produtos para pele Eu vou falar um pouquinho aqui desse pó da Ruby Rose Tudo Ruby Rose, né? Assim, que eu usei na pele Esse pó... O pó não, na verdade, isso aqui é um iluminador E a cor dele, gente, é muito bonita Só que eu não sei Eu achei ele muito duro de passar Você passa no dedo assim, ó Ele até que vai, sabe? Mas na hora de passar o pincel Parece que não vai Ele é muito duro Então você tem que pegar, tipo O pincel vassourinha Não dá muito certo Porque o pincel vassourinha, ele é delicado Então na hora de passar aqui Parece que não pega nada De repente você tem que pegar um pincel desses de blush chanfrado Ou então algum pincel que ele não seja tão delicado Quanto o pincel de vassoura, tá? Não consegui passar com o pincel de vassoura Então não fica do jeito que eu gosto Que eu gosto de uma pele bem iluminada De repente com o dedo fica até melhor do que com algum outro pincel, tá? Tirando o fato dele ser duro Ele é muito bonito E ele dura até que um tempinho, viu, gente? Na pele Ó, deixa eu tentar mostrar de pertinho pra vocês E nele eu paguei 12 reais, tá? Esse aqui ele é mais puxadinho pro bronze mesmo Um iluminador mais puxado pro bronze Só que tem também os mais levinhos puxado pro pérola, sabe? Como eu já tenho muito iluminador pérola Eu quis tentar esse aqui E eu gostei Tirando o fato dele ser um pouquinho duro, tá? Bom, finalizei a parte de pele Agora eu vou finalizar com os olhos, tá? Agora nos olhos, gente Essa paletinha aqui que eu usei da Luizance Eu paguei 10 ou 12 reais Eu não lembro, mas não passou disso E ela é muito boa Ela é uma paleta coringona, sabe? Pra ter aí na necessaire, pra ter em casa O único problema dela, gente É que tem algumas sombras que não pigmentam Somente a sombra Tem que passar um pouquinho de água, sabe? No pincel Mas tirando isso, gente Ela é maravilhosa E o preço, então Nem se fala Eu paguei 10 ou 12 reais, né? Como eu já falei pra vocês E ela tem cores, gente Que eu acho que todo mundo tem que ter, sabe? Em casa Tem bege, tem rosinha, tem branquinho Tem laranja Que dá pra fazer super transição, assim Entre as sombras Tem marronzinho Tem de tudo aqui Essa aqui é a paleta L765 Night and Day E é maravilhosa Da marca Luizance Tá? Todos esses produtos que eu estou falando Eu comprei num xinguilingue aqui perto de casa, tá? Continuando, gente Pra finalizar esse vídeo Eu vou falar da máscara de cílios É uma máscara de cílios da Luizance Ela diz aqui ser a prova da água Ela é... É uma máscara que tem dois passos O primeiro passo Diz aqui que define e alonga os cílios Para uma aplicação perfeita E o segundo passo Ele aumenta o volume E intensifica o olhar O que eu tenho pra dizer dessa máscara Minha opinião, tá? Sendo bem sincera Não gostei Paguei 10 reais Tipo assim, eu fiz Rasguei os meus 10 reais Não gostei Fiz os dois passos aqui A primeira vez que eu usei pra fazer teste Usei somente o segundo passo E eu não gostei de nenhum e nem outro, gente Fora que ela tem uns pelinhos Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ela tem uns pelinhos aqui, ó E esses pelinhos às vezes caem no olho e fica Enfim, gente Eu não gostei dessa máscara aqui da Luizance Eu achei que fosse, sei lá, ser boa Mas eu não gostei Minha sincera opinião Eu acho que, com certeza, existem outras máscaras De cílios neste valor Que vale muito mais a pena do que essa aqui Essa é uma máscara que vai ficar, tipo, encostada na minha casa Porque não aconteceu nada com os meus cílios Pareceu que eu tava passando máscara em color, sabe? Não curti Mas, enfim, de todos os produtos aqui que eu mostrei pra vocês Esse foi o único produto, realmente, que eu não gostei de jeito nenhum Os outros, apesar de ter alguns efeitinhos, dá pra dar um jeitinho, né? Agora esse aqui não rola, não tem como usar mesmo Nem assim de dia, porque ele não dá nada, sabe? Nos meus cílios, porque eu tenho um pouquinho de cílios Então eu gostaria que, né? Que ficasse uma coisinha assim, mais definidinha, mais bonitinha Isso que é ruim de gravar fora de casa, ó Aqui tem uma avenida, acabou de passar um ano Deve ter feito um barulho do caramba Mas, enfim, gente Tá? Não curti, não gostei Mas é minha opinião, tá bom? Então é isso, amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa mini resenha Não quis me prolongar muito Mas, enfim, eu acho que deu pra vocês Sentirem aí minha opinião Em relação a cada produtinho que eu Que eu usei na maquiagem até 12 reais A make da crise, né? Super dá pra fazer, gente Maquiagem Eu sempre falo, sempre bato na mesma tecla Vocês têm que se dedicar Se vocês, de repente, não são tão boas em maquiagem É treino, gente Maquiagem é treino E vocês não precisam ter uma base de 300 reais Pra sair com uma pele perfeita Essa aqui de 9, gente Cumpre super, assim, o seu papel Tá? Então, tipo, se vocês não têm condições De investir em maquiagem muito Cara, não precisa, gente Não precisa Procura tutoriais aí no YouTube Maquiagem barata Make da crise Make, sei lá, até 15 reais Make a 10 reais Que vocês vão Vão ter diversos vídeos Que vão mostrar pra vocês Que vocês não precisam Gastar mil reais Num kit de maquiagem Vocês podem gastar, sei lá 50, 60 reais E ter um kit super completo E fazer uma maquiagem, sabe? Super bacana, tá? Então não fiquem com isso na cabeça Maquiagem é dedicação É força de vontade E o resto A gente dá um jeito, tá bom? Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo E até as próximas Tchau